Uau, pessoal! Agora a gente vai ensinar pra vocês uma brincadeira bem bacana pra vocês fazerem com os pais de vocês. Vão precisar apenas de cabos de vassoura ou de rodo, certo? Desrosqueia e vamos pra brincadeira. Um, dois, três e já! Um, dois, três e já! Um, dois, três e já! É isso aí! Agora é a vez de vocês!